Como é doce o beijo O beijo mantém na sua boca Na rua a vontade de levar você comigo Mais uma boca do caramelo Como é doce o beijo mantém na sua boca Na rua a vontade de levar você comigo A verdade é que isso nunca aconteceu É no mundo novo que apareceu Eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim, dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo Quando vem na sua boca Tá lindo, tá lindo Bora, 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 bora É uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem na sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem na sua boca Tá lindo, tá lindo Bora, 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 sacode Dá uma vontade de levar você comigo Agora sim, agora sim A verdade é que isso nunca aconteceu É no mundo novo que apareceu Ai, eu nem sabia Ai, eu nem sabia Se tudo existia Um amor tão lindo só você e eu Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim, dentro de mim Você, só você Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo